Glória a escravidão, glória a corrupção, chega de Deus, cabo cinquenta e ouro, dá-se um, glória Vamos trabalhar em cima de uma sã e veia, valorizar as forças públicas e a segurança armadas E vamos tirar o pau do bandido, somos contra o povo, chupa meu pau Nós vamos colocar a melhor arma na mão do povo, a violência de Deus Tratar o Deus da maneira que gostaríamos de ser tratado, caciolo, dá o co, sim, glória a Deus